Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Este é o último vídeo do canal do Observatório Católico aqui no YouTube. Chegamos ao fim deste projeto. Missão cumprida, posso colocar aqui. O trabalho já foi feito. Eu digo isso porque eu sinto que já chegou ao fim este canal, gente. Já cumprimos o nosso objetivo aqui no YouTube, que era defender a Igreja Católica, mostrar a história da Igreja Católica, mostrar parâmetros históricos com um olhar católico, responder a vídeos, muitas vezes, que eram trazidos para nós, responder a perguntas, sugestões de pessoas que mandavam para nós alguma coisa. Também as nossas lives. Tivemos lives aqui no Observatório Católico. Quem aqui participava das nossas lives lembra. E também as nossas mini-aulas, dando destaque aqui para as nossas mini-aulas sobre a Idade Média e as três mini-aulas sobre a Inquisição, sobre o Período Inquisicional. Então, já cumprimos o nosso papel aqui no YouTube. Mas eu continuarei nas redes sociais. Continuarei no Twitter, no Instagram, no Facebook. As redes do Observatório Católico continuarão, seguirão normalmente. Eu aproveito também este vídeo para anunciar que nós vamos continuar com o nosso blog. Sim, www.observatóriocatolico.com.br. O conteúdo nosso vai ser postado lá também. Estou procurando amigos que possam nos ajudar a alimentar este blog. Quem quiser pode entrar em contato comigo através das redes sociais, ou através dos comentários que eu responderei aqui, para que nós possamos organizar. Ou seja, fecha-se o ciclo aqui no YouTube, no Observatório Católico. Todavia, abre-se um novo ciclo no blog e nas demais redes sociais que seguirão sendo atualizadas constantemente, diariamente, com dois, três posts. Vou ver se eu aumento mais o número de posts nas redes Observatório Católico. Trazer um conteúdo diferente por lá. E várias pessoas, quando eu anunciei que eu deixaria de fazer vídeo aqui no canal do Observatório Católico, quando nós encerraríamos esta fase, existem pessoas até que me perguntaram que seria definitivamente, porque eu já cheguei a anunciar que eu ia parar de fazer vídeo por uma época, que eu ia pausar. Mas, dessa vez, gente, é definitivo. Porque já chegou ao fim do ciclo. E eu vou continuar nas demais redes sociais. Ah, Maurício, mas você vai parar de fazer vídeos? Você vai parar de fazer conteúdo visual? Não, não. Quissá mais para frente, eu faça um novo projeto aqui no YouTube. Algo voltado para a questão de história, que é a minha paixão. Também com o olhar católico, mais para frente. Ou participando de outros canais, e canais de amigos nossos, ou também de lives. Eu vou continuar. Vou continuar. Eu continuo com o nosso trabalho aqui, nativa. continuam defendendo a igreja católica, e continuamos defendendo a verdade histórica. Só que de outras formas, agora, indo para a parte escrita. Eu posso dizer que a escrita é minha paixão, gente. Porque eu sou uma pessoa que começou na escrita. Primeiramente, com um jornalzinho na escola. Eu me lembro em 1994, quando eu comecei com um jornalzinho na escola. Antigamente com outros amigos. Depois, quando a internet começou a se tornar viável, vamos colocar assim, entre 95 e 96, eu já comecei a participar da internet através dos fóruns, chats, murais, falando sobre muitos assuntos. depois veio o IRC, o ICQ, depois o MSN, depois Orkut. Eu gerenciava comunidades lá no Orkut, escrevia, participava. Depois, fomos para o Facebook, e no Facebook, eu vim aqui para o YouTube. foi um processo que eu posso dizer com a maior naturalidade quando eu deixei a parte escrita e fui para a questão dos vídeos. Quando eu comecei a falar aqui com vocês aqui no YouTube. Mas eu comecei há muito tempo atrás, gente, em 2010, eu comecei com vídeos aqui. Com outros temas, claro, mas... No meio dos anos 2000, também, eu e alguns amigos tentamos um outro projeto. naquela época, não éramos mais jovens, se eu fosse colocar assim, entre 2005, 2004, 2005. No meio dos anos 2000 aí. Em 2010, eu comecei a gravar alguns vídeos esporádicos. Em 2014, comecei o Observatório Conservador. E no final, 2014 para 2015, o Observatório Católico. Nossa, quase 10 anos já aqui no YouTube fazendo vídeo constantemente. Então, já chegamos ao fim deste ciclo. O ciclo do Observatório Católico aqui no YouTube. Os outros meios continuarão. As nossas outras redes sociais, claro, o Observatório Católico no Twitter, no X, lá, no Instagram. No Instagram, temos já mais de 40 mil seguidores por lá. no Twitter passamos dos 30 mil. No Facebook também passamos os 10 mil seguidores. Eu continuarei com as minhas redes sociais também, atualizando diariamente. quissá fazer um vídeo ou outro no Twitter. Mas vídeos rápidos apresentando livros, gente, livros. A minha paixão é a leitura também, é escrita. Podem ter certeza que eu continuarei me comunicando com vocês. E aqui no YouTube eu posso dizer que não é um adeus, é um até breve. Porque vocês continuarão me vendo em alguma participação, em algum vídeo que eu grave para algum outro canal, ou com em algum outro canal que vá republicar algo nosso. Então, é um até breve mesmo. Mas eu continuarei com o meu trabalho de defesa da Santa Madre Igreja Católica nas demais redes sociais, especialmente do Twitter, que nós estamos por lá. tem muitas pessoas que seguem por lá, temos muitos amigos por lá, muitas pessoas que conheceram o canal por lá e vieram para cá. E se você não me segue lá, eu vou deixar os links nas redes sociais, já está na descrição desse vídeo, para que nós possamos continuar esse contato. Você continuar mandando aqui seus comentários para mim, eu leio todos os comentários que chegam, eu não consigo responder tudo. no Instagram mesmo, todos os dias chegam mensagens e eu vou respondendo elas aos poucos. Por isso eu peço até paciência das pessoas que me mandam mensagens muitas vezes, eu não consigo responder na hora. E durante o dia, no meio do dia, eu vou responder algumas coisas por lá. Então é isso, gente. Não é um adeus e sim um até breve. e eu continuarei mais para frente com outro projeto. Até tem pessoas que perguntaram, ah, mas você vai parar em definitivo agora? Eu nunca vou parar, gente, eu nunca vou parar. O canal aqui no YouTube do Observatório Católico se encerra, mas eu, como católico, defensor da Santa Igreja Católica, dentro da Igreja Militante, rumo à Igreja Triunfante, no Mãos Céus, nós continuamos. Continuamos aí com o nosso trabalho. Tá bom? Você não me segue nas demais redes, os links estão abaixo, breve anunciaremos novidades por lá também, o nosso blog, também continuaremos, e traremos novidades nas demais redes sociais, e o que vocês precisarem, esse cara aqui, esse tio está à disposição. Tá bom? Só me procurar por lá, o que vocês precisarem, eu estou por aí. Se você precisar divulgar de algo, vai acontecer um evento na sua cidade, na sua paróquia, ou alguém que está precisando de ajuda, é só me procurar que eu trarei essa informação para as pessoas, que eu divulgarei. Pode ter certeza. eu agradeço a todo mundo que nos ajudou aqui, agradeço aos nossos parceiros, pessoal do Legião Ancheta, da Rádio Maria E, as pessoas que nos ajudaram a fazer o blog, aos canais aqui que nos ajudaram por muito tempo, que sempre estiveram conosco, na parceria, foi muito bom mesmo estar aqui com vocês, gente. Mas agora nós vamos continuar o nosso trabalho, a batalha, em outro campo, em outra rede. Tá bom? Em outras redes. Vou colocar aqui no plural porque não vai ser uma só que a gente vai trabalhar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante, gente, reze bastante, reze também por este apostolado, por este cara aqui. Eu rezarei por vocês também, rezarei bastante. Nós rezemos uns pelos outros, porque é isso que Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pediu para nós. Através do corpo de Cristo que é a Santa Madre Igreja Católica. Não vamos nos esquecer de rezarmos uns pelos outros. É essa mensagem aqui que eu deixo para vocês. Rezemos bastante uns pelos outros. No meio de tantas tribulações que nós passamos, é sempre bom rezarmos. como dizia um sacerdote, muito amigo meu, ele fala o seguinte, já é difícil rezando, imagine se nós não rezarmos. Então, temos que continuar aqui o nosso trabalho na nossa batalha, rezando bastante, continuando-nos nas demais redes sociais e no nosso blog. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e até lá, até lá, até lá nas demais redes sociais, né? Até breve. Tchau. 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 Tchau.